O mundo só fala em guerra, em crise e coisas banais Mas vou tocar a viola que o som da viola traz Medicamento pra alma para descansar em paz Música Enquanto as nações rivais matam a todos os inocentes Eu prefiro ser poeta e sobreviver do repente Toca a moção da viola que toca melhor na gente Música Eu vou fabricar repente ao som dessa melodia Que os ossos se regeneram sem fisioterapia E realmente a malucada melhora o exílio Música Eu vou fazer cantoria dele mesmo acalando Música Buscar na alma o que quero aqui ou em outro campo É santo quem faz milagre eu faço sem viração Música Muitas noites ver do pranto que a depressão me apavora Mas quando eu penso nos versos junto a viola sonora Meu coração se renova e a tristeza vai embora Música É através da sonora que a minha voz ecoa E na companhia do verso a alma do peito voa Por um pouco tempo é na volta devolvendo coisa boa Sei que até Deus abençoa quando o trabalho é bem feito Enquanto o verso vai quebrando minha língua não dá um jeito E bota a costura do resto que ninguém acha eu defendo Música Eu busco do mesmo jeito o céu da inspiração Até as nuvens não voam porque não saio do chão Mas meu pensamento vai e traz o que eu quero na mão Música Na rede da inspiração Eu me balanço e me movo Estrevo a rede e cueca Pra balançar esse povo Termino a festa Desargo e amanhã Argo de novo Música Eu toco pra velho e novo Sem parar um só instante Música Sou profeito Um peregrino Ando feito um viajante Canto pelo povo Que Deus sempre permite Eu cante Música A vida é muito estressante Mas poesia é vacina Pra correr sem ter pneu Pra voar sem gasolina Que o pão do verso tem gosto Sem colocar margarina Música O vento dobra a esquina Uma folha cai na brisa Uma neblina esquenta Despenca e a terra chuva desliza E minha alma se alimenta Do que a cabeça improvisa Cantador que prioriza Seu trabalho Sua gente Pode o seu time perder Perder grana Perder pente Pode até perder O voto Não pode é perder Com uma viola na frente Eu sempre busco mostrar Minhas características Minha arte popular E cantar aquilo que a vida Não me proíbe cantar Tento gravar Tento gravar no olhar O que Deus me deu de graça Que o repente é um reflexo Na cortina de fumaça Abriu o olho Ele chega Fechou o olho Ele faz Obrigado Obrigado, meu irmão Eu canto pra minha massa Quando Deus me auxilia Dentro de mim tem um anjo que meu pensamento guia Em cada viagem que vou, vou atrás da poesia Vivendo toda a poesia é cortar a carne crua Às vezes não ouço, deixa e o trabalho continua Que eu vivo fazendo estrofes, ouvindo, deixando azul Eu vivo de rua em rua, ando subindo e descendo E ando um vé se cantando, plantando fruta e colher E sempre plantando mais novo quando um vé está morrendo Um homem vive fazendo câmera que filma e que grava E se a máquina tivesse o tom a gente se aposentava Célula era poeta e toda a fonte cantava Meus versos o povo grava da forma que grava os seus E eu escrevo em linhas retas sempre que derranto os meus Porque pelas linhas tortas quem sabe escrever é Deus Os repentes meus e seus, quem quer saber o efeito Parecem com futebol, não ouçam com preconceito Não se repete partida, pois todo jogo é de um jeito Poesia é desse jeito aqui ou no Ciera Precisa ser criativa de outra maneira, não dá Não dá fruto no jardim, mas o pensamento dá É que a poesia está na alma do violeiro Cada um é um aluno, tem uns que aprendem ligeiro Mas outros para aprender precisam sofrer primeiro A poesia tem cheiro como uma rosa da mente Poesia é da que quem faz uma tem que fazer novamente E se a gente der maçada, o povo cobre a da gente Poesia é a semente das terras do Pajaú Uma cobra que aperreia o ninho do Irapuru Enquanto ela se sente livre, Deus vai e cria o Teu Tem poesia no sul, tem no leste, tem no norte Tem quem perdeu o pai, quem perdeu a consorte Mas nem toda noite a gente pode cantar e desordem É que a poesia é forte do Palácio Prata Pera Na colmeia de quem canta, Deus tem neta que tempera Fica grosso, fica fino, mas o mel não desordem A poesia é sincera e ela parece veloz Valde morreu com a dele que louca ouça a voz Não morreu e levou muitos, mas ainda sobrou pra nós Poesia são cipóis tocando a pessoa sente Quer nos levar pra o passado, quer melhorar o presente Pode não ser da toagem, mas marca o corpo da gente Saibomizinha da gente na voz grave ou mais aguda O pão que eu recheio é ela, outra coisa não saúda Se botar doce não serve, se botar sal não ajuda Se botar doce não serve, se botar doce não serve, se botar doce não serve Se botar doce não serve, se botar doce não serve, se botar doce não serve Se botar doce não serve, se botar doce não serve, se botar doce não serve Se botar doce não serve, se botar doce não serve, se botar doce não serve Se botar doce não serve, se botar doce não serve, se botar doce não serve Se botar doce não serve, se botar doce não serve, se botar doce não serve